Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um dia, mais um vídeo com vocês, tá? Quero agradecer a todo mundo que faz desse canal esse grande sucesso. Quero já falar para vocês, participe da nossa promoção, Últimos Dias, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. São 5 perguntinhas e respostas via áudio pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. E o nosso tema é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, que é o tema carro-chefe do canal, tá? Opção 1, Inhansan. Opção 2, Manhoxun. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Oxóssi. Opção 4, Pai Ogum. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa, tá, gente? Você tem que mentalizar a pessoa, para que você traga a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, da mãe Inhansan. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, você só tem que mentalizar essa pessoa. Simples, pessoal. Mentaliza essa pessoa e pronto. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Opção 1, da mãe Inhansan. Coloque o seu nome nos comentários para que a mãe Inhansan abençoe seus caminhos. Traga tudo que é seu por merecimento. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Então, pessoal, preste atenção aqui. A mãe Inhansan fala para você que já teve relacionamento com essa pessoa, que essa pessoa pensou sim em você no dia de hoje. Pensou na briga que vocês tiveram, pensou nos obstáculos que estão aparecendo na vida de vocês, dessas certas confusões aí que estão acontecendo. Ela acha que essas brigas, essas confusões, essas discussões, é uma certa criancice, tá? Ela acha que isso aí é uma coisa que vocês podem ter leveza, vocês podem ter alegria para poder contornar isso. Por quê? Porque isso aqui não vai fazer bem para vocês. E aqui existem sentimentos. Então, eu vejo aqui essa pessoa querendo te encontrar para poder acertar as coisas, porque tem sentimentos por você, tem uma energia de paixão, tem uma energia de amor, que existe sentimento entre vocês. E essa pessoa é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa com muito sentimento, tá? Para muitos também essa pessoa está sofrendo ataque de magia, tá? Essa pessoa tem o desejo de voltar para a sua vida, de te procurar, de estar com você. Só que aqui eu vejo que tem uma energia que atrapalha realmente vocês de estarem juntos. Alguém está fazendo algum tipo de feitiço para afastar essa pessoa de você, ou para ter feito essa pessoa se afastar de vez de você, tá? Então adapte a sua situação, procura ajuda. Se precisar de ajuda, nós jogamos baralho cigano, tarô. Esse é o canal Enigma do Oriente. Coloque aqui o seu nome para que a Mãe Ansan possa abençoar a sua vida, possa abrir os seus caminhos, possa trazer tudo que é seu por merecimento, e que a Mãe Ansan possa quebrar também toda a maldade da sua vida. Salve, Mãe Ansan! Bom, lembrando para vocês, gente, cinco perguntinhas, tempo limitado, está acabando a promoção, tá? WhatsApp é o 2198-655-6776, está na descrição do vídeo. Respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? Vamos para a opção número dois da nossa querida e poderosa Mãe Oxum. Vamos ver com a Mãe Oxum se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Estão gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Ora, iê, iê, Mãe Oxum. Vamos ver com a Mãe Oxum se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje. Lembrando que a opção dois são para pessoas que estão juntos também, tá? Já tiveram relacionamento com essa pessoa. Bom, a opção dois da Mãe Oxum fala a mesma coisa do segundo, do primeiro, gente. É incrível. Muita briga, muita discussão. Aqui fala também que essa pessoa te vigia, gostaria de estar com você. Aqui muitos de vocês tinham uma família, vocês eram casados, vocês estavam juntos, tá? Só que aqui vem uma magia, vem alguma coisa que destruiu essa família. Essa pessoa pensa muito nisso. Por que que não está com você? O que veio acontecer para afastar vocês? Aqui para muitos também houve magia, houve feitiço, olho grande. Infelizmente aqui é muito parecido com o primeiro. Só que essa pessoa procura saber de você ainda, tem a esperança que vai ser resolvida. Sente saudade e sente vontade, sim, de tirar toda a energia que está atrapalhando a vida de vocês aqui. Essa pessoa pensa assim em você. Quem escolheu essa opção um e a opção dois são pessoas que não estão com esse ser humano mais. E essa pessoa pensa assim em você e pensou hoje também. Pensou o que levou vocês a estarem tão longe um do outro. E para quem está junto, essa pessoa pensou por que está se afastando tanto de você. Mas aqui também tem magia aí, tá pessoal? Tem magia para destruir a sua família aí, infelizmente. Oraiei, mãe Oxum, salve a força da mãe Oxum. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe Oxum abençoe seus caminhos. Que ela traga para você uma energia de sucesso, de prosperidade, de amor. De reconstrução na sua vida e saúde. Salve mãe Oxum. Bom pessoal, vamos para a opção número três do Pai Oxóssi, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Você que escolheu a opção três do Pai Oxóssi. Mentaliza o Pai Oxóssi, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e com qual energia. Como ela pensou. Salve Pai Oxóssi, vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando, a opção três é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá pessoal? Pessoalzinho do número três aqui do Pai Oxóssi, sim. Essa pessoa pensou sim em você. Pessoa com uma energia de trazer uma mudança para a vida dela e você se encaixa nessa mudança também. Essa pessoa hoje, ela tem sentimentos por você, é uma pessoa que pensa demais em você. Essa pessoa que gosta de você. Essa pessoa estava sendo por um bom momento e você deu a mão. Você trouxe para ela a mensagem, você conversava com ela. Você estava sempre ali pronto ou pronta para poder ajudá-la. E essa pessoa vê isso com bons olhos, tá? Essa pessoa aprecia você totalmente pelo ser humano que você é. Essa pessoa está encantada com você. Essa pessoa realmente, ela fantasia ter vitórias com você, ter estabilidade, ter prosperidade. A pessoa gosta de você. E vê encontros para vocês aí com essa pessoa. Eu vejo aí vocês entrando numa sintonia cada vez maior. Onde essa pessoa entende que você a completa de uma forma total, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa totalmente encantada com a sua energia, encantada com a sua felicidade. E essa pessoa tem sim a total pretensão de permitir que você fique na vida dela, né? Essa pessoa realmente é encantada ou encantado com você, tá bom? Pai Oxóssi manda te dizer isso. Coloque o seu nome na corrente de oração para que Pai Oxóssi possa, sim, abençoar seus caminhos, que ele traga alegria, felicidade e prosperidade para você. Viva Pai Oxóssi! Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Viva Pai Oxóssi! Vamos agora para a opção número 4, Pai Ogum. Maravilhoso Pai Ogum. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando que a opção número 4 também são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, é uma paquerinha. Adapte a sua situação e vamos ver com Pai Ogum se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Salve meu Pai Ogum! Será que ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Entendi. Então, pessoal, Pai Ogum fala que sim. Essa pessoa pensou em você, pensou em te procurar novamente, pensou em uma reaproximação com você. Muitos aqui, vocês perderam o contato, vocês estavam se conhecendo, ou alguém do seu passado que você já conhecia, perderam o contato por coisas do destino aí. Mas eu vejo que sim, você terá uma alegria, terá uma transformação nessa situação onde você vai ter vitórias e virão notícias boas aí para você. Vem uma movimentação favorável, com muita sorte. Essa pessoa pensou em você sim, pensou em uma aproximação, pensou em te trazer novidade, pensou em deixar fluir. O que essa pessoa está sentindo por você. Ela quer iniciar de novo esse projeto de entrar na sua vida, de tentar ter um relacionamento com você, ter alguma coisa, né? Não precisa ser totalmente um relacionamento, pode ser um início de uma amizade. Adapte a sua situação, mas sim, essa pessoa pensou em um envolvimento com você de uma certa forma, tá bom? É o que o Pai Ogum manda falar para você aqui. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.